Alô, amigos do meu canal Wellington Campos FC. Obrigado aí pra você que tá se inscrevendo, tá apertando o sininho pra receber as notificações e tá esmagando o dedão pra dar o like. E hoje você tem muitos motivos pra dar um like. Luiz Alberto Penido, nosso querido Luiz Penido, dos maiores locutores esportivos de todos os tempos do Rádio Esportivo do Brasil, aniversariante do dia, inclusive. Já postei um vídeo seu, a gente cantando parabéns, bolinho surpresa. Obrigado. É muito carinho, né? Muito amor, né? Muito amor. Isso é a coisa mais maravilhosa que tem, cara. E isso é o que eu digo, agradeço muito a Deus, ter pessoas maravilhosas como você, né? Um time espetacular. Isso é realmente a essência da vida, a nossa família, os nossos amigos, esse ambiente de trabalho saudável, esse ar tão gostoso de ser respirado. Obrigado Papai do Céu. É, nós estamos falando de um dos estúdios da Rádio Tupi, aqui no centro do Rio de Janeiro, um cartão postal que esse prédio aqui, o Santo do Moro. Isso tem uma coisa ali, isso tem que ser tombado, né? Pelo patrimônio, porque isso aqui é o seguinte, o visual que a gente tem aqui nesse prédio, você já, não sei se já mostrou no canal. Tem vídeo, tem vídeo. É, tem vídeo, já vi. Eu, eu, porque eu sou inscrito no seu canal. Obrigado. Aliás, eu, eu, eu dou like nos vídeos, eu sou inscrito, toquei no sininho, recebo todas as notificações, tem aquela barra, né? Todas, de vez em quando, não sei o que, eu sou em todas. Eu já vi agora, tem sim. Isso aqui é um cartão postal, isso aqui é uma obra que é divinal. O Rio de Janeiro tem um visual. A gente que conhece o mundo inteiro por conta do futebol, a gente acaba visitando, né? Uma quantidade enorme de países e conhece todos os continentes, já viu coisa. A gente não vê nada tão lindo quanto isso aqui. Eu, pelo menos, é questão de gosto, eu respeito o gosto de cada um, mas eu acho que o Rio de Janeiro, é, tipo, Rio, Montreal, Nova Iorque, Paris, Berlim, Tóquio, tem, 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 são cidades maravilhosas, são. Londres. Munique, Londres, tem cada cidade extraordinária. Melbourne. Melbourne, né? Cidades maravilhosas, lindas, são encantadoras, são, mas o Rio é mais. Agora, Penedaço, vamos lá. É, eu, por que que você virou narrador esportivo? Porque eu, acho que eu nasci com isso, cara. Eu, aos três anos de idade, assim, uma memória mais remota que eu consigo ter, eu me, eu me flagrava irradiando o jogo de futebol com um idioma, talvez, próprio até, porque eu não tinha nem recurso gramatical pra, pra poder fazer, eu sabia poucas palavras, mas eu me lembro, eu irradiando no chão de casa, no quarto, jogando com o dedo, bolinha e tal, depois com meus irmãos, jogando com joguinhos de preguinhos que tinha, enfim, aquelas coisinhas, né? Moedinha. Moedinha, é, é isso mesmo. E, acho que todo guri, guri já jogou isso, né? E eu me lembro desde sempre, aos quatro anos eu comecei a frequentar o Maracanã. Então, meu pai começou a me levar a todos os jogos, não só do Flamengo. Você é mineiro de Juiz de Fora. Mineiro de Juiz de Fora. Mas eu vim beber de colo pro Rio de Janeiro, com meses. E aí, toda a minha formação foi Rio. Porém, dos sete aos dez anos e meio, eu morei em Juiz de Fora. Na época, é, era grupo escolar. Sim, eu estudei no grupo escolar Rodolfo Almeida, lá em Rio. Eu me formei em Juiz de Fora, grupo escolar Antônio Carlos, em Juiz de Fora, lá em 1964, acho que foi isso, 65, sei lá, por aí. E aí, fiquei três anos em Juiz de Fora e voltei pro Rio. Então, minha vida é toda no Rio. Claro que eu amo Juiz de Fora, minha terra natal, mas eu me sinto absolutamente do Rio, sou do Rio, vivo aqui, moro aqui, meu filho nasceu aqui, casei aqui, trabalho aqui, comecei a trabalhar aqui aos 14 anos. Agora, vem cá, eh, vários torcedores me perguntam, mas qual que é o time do Luiz Penito? Aí você diz, todos, eu quero, mentira, mas é. Mas é, a gente que passa a trabalhar com na verdade, acaba torcendo pra todos os times, por exemplo, nós estamos no Rio, você acaba torcendo pros times do Rio se darem bem. Quando o meu pai, eh, quando eu nasci, que meu pai falou que eu era Flamengo, era mesmo, o primeiro jogo que eu fui ver do Flamengo, um a zero, o Flamengo Alari, gol do Henrique. Henrique Frade? É, é. É, meu conterrâneo, de formiga. De formiga, Henrique, foi o primeiro gol que eu vi no Maracanã. Olha que bacana. No segundo jogo que eu fui, olha que coisa sensacional, eu, eu era tão fanático, eu tinha o que, eu tinha seis anos, é, seis anos, eu fiquei de costas para o campo, olhando pra cabine, pra olhar o Valdir Amaral irradiando. Meu Deus. Eu era criança, cara, muito criança, você vê o, a que ponto chega. E eu ia aos jogos do Flamengo, ia a alguns outros, de outros clubes também, mas ia a, a basicamente aos jogos do Flamengo. Porque seu pai era Flamengo. Meu pai era Flamengo, mas ele também ia a, a outros jogos. Que era normal naquela época. Era normal, muito mais civilizado até. E aí aconteceu o seguinte, eu fui no jogo, veio o Botafogo jogar e eu vi um cara estraçalhando, fiquei impressionado. E aí veio a final do campeonato de sessenta e dois, meia dois. Flamengo Botafogo. E eu fui na torcida do Flamengo, levado pelo meu pai, com meus irmãos, na torcida do Flamengo. E aí três a zero Botafogo, três gols do Garrincha, ele deu um baile, eu falei, pai, eu posso ser esse time, esse cara. Você vê a importância que tem um ídolo, você que é ídolo sabe bem disso. É verdade. Olha o que o ídolo faz. Aí eu falei, eu quero ser Botafogo. E aí passei a ser Botafogo, mas eu não deixei de ser Flamengo. E aí, aos catorze anos, eu era Flamengo e Botafogo. Aí quando, aos catorze anos eu comecei a trabalhar em rádio, comecei na Rádio Globo com o Valdir Amaral, eu fui cobrir o Botafogo. Aí eu fiz amizade com os caras e tal. E na sequência eu fui cobrir o Vasco. E aí eu fui vendo que o, você tendo uma relação pessoal, profissional e tal, a coisa muda. Quando eu comecei a narrar basquete, que aí é uma outra história mais longa, mas só pra não perder o contexto, eu comecei a ter um vínculo com Fluminense que eu nunca, antes eu não tinha imaginado. E aí eu virei tricolor. Mas você, caramba, qual o teu time? Falei, hoje Fluminense. E aí eu fiquei, mas eu não deixei, eu virei Fluminense, mas eu não deixei de ser. Vasco, que eu tinha virado, Botafogo, que eu tinha adotado e o Flamengo. Mas como é que pode você torcer? Porque os quatro me tocam, me emocionam. E aí, profissional, aí eu comecei a narrar basquete, ganhei durante oito anos o título de de melhor narrador de basquete, fiz cinco copas do mundo de basquete entre masculino e feminino, várias copas do mundo de futebol, Fórmula 1. Você narrou Fórmula 1? Muito, centenas de grandes prêmios. É porque muita gente acha que o Penito só narrou futebol. Narrei basquete, narrei vôlei, narrei regata, né, cara? É. Pô, narrei regata, domingo de manhã, no Alago Rodrigo de Freitas. Que loucura. E narrou Fórmula 1, na época... A Áurea, né? É, você pegou quem eram os pilotos da sua época. É, o peguei o... O Emerson. O Emerson eu peguei como companheiro de viagem. Companheiro de viagem. Fomos no Empire State Building, a primeira vez que andei de helicóptero, foi ele que me levou. Você pegou meu ídolo da Fórmula 1, que foi Nelsinho Piquet do Brasil. Foi o que eu peguei no auge, eu narrei os títulos do Piquet. Inclusive, narrei o maior grande prêmio em duração, que foi na véspera da abertura da Copa do Mundo de 82, que foi em Montreal, porque o Ricardo Paletti, na arrancada, bateu e morreu na pista. Meu Deus. E aí houve três, quatro largadas, porque a pista ficou toda suja, né? É. E porque ele saiu lá em décimo, não sei das quantas, o Reutemann não arrancou, ele veio, bateu por trás, morreu ali, o piloto nunca morre na pista, né? É verdade. Ele encobre e tal, não sei o que, leva, bota no alicóptero, faz a encenação. O Senna morreu na pista, mas dizem que morreu no hospital, mas não é verdade. Mas tudo bem, faz parte do esquemão lá da Fórmula 1. E aí, eu, nesses todos os grandes prêmios que eu narrei, esse foi o mais longo, ele durou seis horas. Meu Deus. Teve várias largadas, parava, não sei o que, uma loucura. E no anterior, eu estava em Detroit, narrando o grande prêmio, imagina, o Piquet era campeão do mundo, e o Piquet não fez tempo em Detroit para largar. Ele ficou em 25º e largavam 24 carros, ele não fez tempo, não largou, e eu tive que narrar a corrida sem o brasileiro, que era campeão do mundo. Que loucura. E era o fato virgem. É. O piloto campeão do mundo não conseguiu fazer tempo sequer para largar, e eu narrei a corrida, aquele gosto de cabo de guarda-chuva, diria o Nelson Rodrigues. E na corrida seguinte, essa tumultuada de Montreal, eu estava, o posto de transmissão lá no circuito de Notre-Dame, ele é próximo de uma curva, onde é um curvão, e dali para frente você não vê o resto. Só que ali é a faixa de largada. Quando largou, a batida da, foi em frente a mim, bem em frente. O Luiz de França, ex-comunicador, já falecido, o Luiz de França estava comigo, ele estava passeando, e ele foi para a pista, entrevistou o médico, entrevistou pilotos, pintou e bordou, deu um show. A transmissão foi sensacional, e a tua corrida foi num sábado, porque domingo tinha abertura da Copa do Mundo, na Espanha, Copa de 82. Ah, enfim, vou ficar contando história aqui, vou levar um tempo enorme, porque tem muita história. Muito bom, e quem tem história para contar é quem é campeão, como você. Você criou vários bordões, né? Um que você, você criou para o Romário. Ele, 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 sempre. E o Gabigol agora está pegando a carona, porque naquela fase do Flamengo de dois mil e dezenove, não, até hoje, porque o Gabigol faz muito gol, né? Então, é com com mérito. O Túlio poderia também, mas era da mesma época do Romário, e o aí, para não fazer cópia, ficar aqui original mesmo com com Romário, que Romário fez mais de mil gols, não é à toa, né? Verdade. Agora, você está esperançoso quanto ao Brasil na Copa do Mundo, Penedaço? Olha, então eu estou, eu não estava não, mas eu passei a criar uma expectativa positiva, porque o Tite deu uma mudada, uma guinada. A postura do Tite era extremamente condenável. E como a gente critica quando acha que merece a crítica, a gente tem que ter a dignidade de também elogiar no momento em que a gente percebe que houve uma mudança de postura, e houve. O Tite caiu a ficha, ele viu que não dava para ficar preso a conceitos do passado, arraigado, aquelas coisas e tal, ah, eu sou do tempo que fazia isso, eu sou do tempo que fazia aquilo, eu sou de hoje, caramba. A seleção vai entrar em campo e jogar agora, ela vai jogar a Copa de dois mil e vinte e dois, ela não vai jogar a Copa de setenta, senão a gente era campeão já, por participação. Tinha que vir aqui na Tupi e levar o Gerson. Pegar o Gerson para você comandar o meio campo e o cérebro do time. Você ia botar ele com a oito, como em setenta ou com a dez? Não, eu ia botar ele com a oito, porque tinha um cara lá chamado Pelé, que era um pouquinho fora da curva, mas então o Tite deu, acho que ele deu um F5, sabe? Ele apertou o F5 e ele deu uma recalibrada, botou uma meninada no time e tirou alguns jogadores, remanejou peças, ele fez o certo e a seleção passou a jogar bem. Ah, então agora ganhou. Não é assim, então ganhou. Mas a gente lembra que toda vez que a seleção saiu daqui desacreditada, trouxe o caneco. E quando saiu em volta a um clima festivo demais, deu ruim. Deu ruim. Então, eu acho que estamos num ponto de equilíbrio que nos permite dizer o seguinte, o Brasil é hoje um dos favoritos ao título. Vai ganhar? Isso eu não sei, é um torneio mata-mata? No mata-mata, amigo, pode acontecer tudo, inclusive nada. Um beijo. Dois beijos. Parabéns pelo seu aniversário mais uma vez. Muito obrigado. Cinco de abril, aniversário. Obrigado. Carinho, como tem carinho aqui, né, rapaz? Que coisa linda, a Rádio Utopia é qualquer coisa de fora do comum. Obrigado, papai do céu, por permitir esse convívio tão maravilhoso. Obrigado, Wellington. Valeu. Ó, o Penido, de vez em quando, vai voltar pro nosso canal, porque tem história pra contar, amigo. A hora que cê quiser, tô à sua disposição. Um beijo, curioso. Cê mora no meu coração, sabe disso. Ele vai preparar agora a transmissão do Flamengo diante do time do Sporting Cristal em Lima. Então, daqui a pouco, na Super Rádio Tupi, tem Flamengo Esporte Cristal com Luiz Penido, Del Aranha, que eu vou trazer pro nosso canal também, que tem história pra contar toda a vida e Marcos Coelho e todo o timaço da Super Rádio Tupi. Luiz Alberto Penido. Luiz Penido, esse que é o garotão da galera no canal Wellington Campos FC. Se inscreva, gostou? Dá um like, compartilha com seus amigos. Me ajuda aí e aperte o sininho também pra receber nossas notificações. O Vitor Brites tá me ajudando nesse nesse vídeo aí, ele que é o nosso operador de externa. Fera. E um com a presença aqui também do Heber Ferreira, que é o nosso sonoplasta esportivo maravilhoso, fantástico, um dos melhores do rádio esportivo de todos os tempos. Por isso que eu falo que a Rádio Tupi é essa maravilha. É. Tudo fera. Papai do céu, um beijo canioso pra todos. Tchau. Tchau. Tchau.